Bom dia, boa tarde. No final de semana tem uma rodada importante contra o Joinville e a rodada tem um confronto entre Cuiabá e Operário. Independente do que acontecer dentro desse jogo, é fundamental que o Botafogo vença o Joinville para poder continuar brigando de igual para igual com os demais por essa vaga no dia 2. Independente do resultado ou outro, melhora ainda mais a situação do Botafogo em relação a essa partida entre os dois times que estão à frente. Aumenta um pouquinho mais a responsabilidade, dá um ânimo a mais saber que bater o Joinville vai ser importante para essa briga pelo G2? Eu acho que sim, acho que daqui para frente todo jogo vai ser importante. Eu acho que para a gente tentar primeiro seguir na colocação do grupo, eu acho que pela intenção do grupo ali também, de manter o foco, de saber que tem que trabalhar algumas situações que precisam ser concentradas, acho que isso vai ser fundamental para a gente nesses últimos quatro jogos aí da primeira fase. Pimentinha, o Botafogo teve bem, teve mal, teve bem, teve mal, teve bem, teve muito bem, tudo isso no mesmo jogo contra o Tupi. Dentro de campo, essas oscilações todas, mexeram tanto com vocês como mexeram com os torcedores? Eu acho que sim, acho que tivemos um começo de jogo ali bom, conseguimos propor o jogo e ter posse de bola, mas o time ainda estava bem posicionado atrás, tivemos pacientes, conseguimos o primeiro gol. E no segundo tempo, no começo do jogo, tivemos uma desatenção, acho que um apagão geral ali na nossa equipe, que não pode acontecer mais. Eu acho que foi um apagão que foi duro para a gente, acho que a gente acusou um pouco o golpe, ali uns dois primeiros minutos depois da virada, mas tivemos um poder de reação muito grande. Eu acho que a gente conseguiu voltar ao jogo muito rápido, e isso deu força para a gente conseguir a virada de novo. Mentira, pegando um pouquinho do que o Dano falou, o extravaso da comemoração do Filipe Augusto é um exemplo disso, de que vocês estão se cobrando pelos resultados, porque ali a gente sentiu aquele tipo, nossa, conseguimos fazer um gol, estava difícil, nos últimos jogos a gente não conseguiu jogar, é um pouquinho uma demonstração disso? Sim, acho que tudo vem das últimas duas partidas que a gente perdeu, acho que não fizemos bons jogos, eu acho que no jogo contra o Cuiabá a gente não conseguiu jogar tão bem, agora no jogo contra o Volta Redondo já foi mais um jogo ativo, um jogo que teve muita pancadaria, acho que o time do Volta Redondo abusou de fazer falsas e o juiz não deu nada, então eu acho que foi mais ou menos isso. Nesse jogo a gente sabia que ia ter uma dificuldade grande, até porque o Tubi está brigando para não cair, e ali acho que o Filipe Augusto foi bem extravasar, eu acho que tirou um pouco do peso na aula do gol, isso acontece durante os jogos. É uma sequência um tanto quanto complicada, né? Pimentinha veio de duas derrotas, aí precisava se reabilitar com o Tubi que estava lá embaixo, e permanece ainda lá embaixo na cabela, e agora vocês vão pegar um time praticamente desesperado, se agarrando a qualquer coisa e passar para tentar se salvar, e certamente eles não vão abrir o caminho para vocês e falar assim, vem a Botafogo jogar, eles vão fazer de tudo para tentar se salvar. Como é que encaram o jogo assim, cara? Eu acho que é mais um jogo difícil, eu acho que dificílimo mesmo. Esses times que estão brigando lá embaixo, eu acho que vem com mais força do que quem está brigando lá em cima. Eu acho que o desespero é maior, eu acho que eles têm muito mais concentrado na vantagem de casa, e vieram numa derrota dolorida, eu tenho certeza para eles também. Então a gente tem que ter muita calma, muita cautela, saber ter paciência no jogo, para a gente poder sair com a vitória lá. A gente sabe que o jogo vai ser muito difícil, com a equipe do Imbi que precisa desesperar no meio da vitória. Mas eu acho que não vai ser em cima da gente que eles vão se reabilitar no tempo ao longo. Pimentinha, falando um pouquinho de individualidade, falando de você, você já vindo tendo um desempenho bom nos jogos, rendendo bem, mas no final de semana aí saiu o seu primeiro gol com a camisa do Botafogo, queria que você falasse um pouquinho dessa sensação de ter podido marcar o gol, um belo gol pelo sinal, uma jogada muito bonita, e ter participado efetivamente de mais uma vitória do Botafogo. Caraca, acho que para mim não tem nem o que falar, assim, muito. Eu acho que o gol é a melhor coisa que ter no futebol, e fazer o primeiro gol com a camisa do Botafogo, uma camisa comemorativa de 100 anos do clube, acho que para mim não tem nem o que explicar, acho que é uma emoção fora do comum, só quem está ali dentro sabe do que a gente passa, então fazer o primeiro gol naquele dia para mim foi muito especial. Pois é, Clemente, a torcida do Botafogo esperou por esse momento, acreditou em você em todos os jogos, queria ver exatamente você fazer tudo o que você fez, só faltou fazer chover, o resto você conseguiu fazer. E quando você atinge esse patamar, não tem tempo de relaxar, o seu torcedor vai esperar que você faça a mesma coisa em todos os jogos daquele de preferência. É verdade. Eu acho que agora, mais do que nunca, tem que fazer todos os jogos. Eu acho que está chegando a reta final, está chegando aí os jogos principais, a gente tem que estar sempre focado, dando o máximo, e a tendência é melhorar. Eu acho que esse jogo já passou, foi bom, foi gostoso pelo gol, pela vitória, mas a gente tem prova para o nosso melhor, e cada vez melhorando para a gente chegar ao nosso objetivo, que é o acesso. Por isso que você falou que mentia, vocês dentro do grupo tem noção, tem dimensão, que vocês estão há pouco mais de um mês, pouco menos de um mês, para decidir tudo isso que vocês estão fazendo no Botafogo? Acho que é assim, a gente está indo passo a passo, mas eu acho que passa na cabeça de cada jogador o jogo do acesso. Eu acho que passa um pouco do que é um jogo de mata-mata, que é diferente. Mas nesse exato momento a gente está indo devagarzinho, então vai faltar quatro jogos, precisamos ter carro. Sabemos que a hora vai chegar, é um mêszinho para esse jogo, que vai decidir tudo que fizemos no ano, eu acho. Acho que a coisa mais importante para o Botafogo esse ano é o acesso. Então a gente está indo com um carro, com bastante cautela, não sabe quem vai vir do outro lado da chave também, é jogo difícil, mas ainda temos quatro jogos para poder concretizar aqui na primeira fase.